Aí, toma aí com essa criança aí, ó. Ford Mustang. Aí, Marcelo, dá uma acelerada lá, Marcelo. Bota pra roncar algo. O bichão tava parado aí, ó. Ela botou o brinquedo pra andar. Aí. Aí, Predador. Olha o brinquedo aí. Automático, irmão. Vermelhão por dentro. Eles desligaram o acente. E aí, Marcelo? Gostou, não? Relaxado demais. É, tá mesmo. Tudo pintado no colorido de azul. E aí, ó o acente. Desligaram o acente, ele tá vazando lá dentro. Tá, não merece. Dá uma cabeça. Dá o gol fina troca. Pergunta quanto que ele volta, Marcelo. E aí, Marcelo? Pergunta quanto que ele volta, Marcelo. É isso aí. Merece um trato. Tá faltando pneu, né? Pneuzinho. Não, mas pneu não sei. Tá maluco.